Você sabe qual a diferença entre tônica e fundamental? A primeira vez que um colega me ensinou a montar os acordes, ele falou assim, tônica, terça e quinta. Tá certo isso? Sim e não. Por quê? Você vai saber nesse vídeo. Muito bem, músicos do Brasil e do mundo inteiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Maestro. Então, aqui hoje falando sobre harmonia, né? Vamos falar aí sobre os acordes. Muita gente também pedindo aí vídeos sobre harmonia. Vai ter uma playlist aí de harmonia. Vou falar bastante aí sobre harmonia. Comenta aí já, né? Se você quer saber mais sobre harmonia. Maestro, quero vídeos de harmonia. Você pode fazer pergunta específica também. Olha, eu quero saber montagem de acordes. Eu quero, sei lá, acordes com sétima, com nona, décima, primeira. Sei lá. Tá bom? Põe aí nos comentários o que você quer aprender aí sobre harmonia. Ou algum comentário também sobre os vídeos e tudo, né? Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar com os conceitos. Mais uma vez eu vou responder já a pergunta logo no início. Nem sempre eu respondo lá no final, não. As vezes eu respondo aqui no início porque coloco aqui o conceito básico e depois vou explicar o porquê. Então, se você só quer o conceito básico, pronto. Você assistiu ali o vídeo até o comecinho. Pronto. Tá resolvido. Tá respondido a sua pergunta. Tá certo? Então, isso aqui, esse vídeo, não foi nem tanto pergunta de pessoas. É porque realmente eu vejo as pessoas falarem errado, tá? Então, pra limpar esse erro aí, né? Então, será que você comete esse erro? Será que você já cometeu esse erro antes? Vamos descobrir agora. Então, vamos lá. O que é a tônica? A tônica é a nota base da tonalidade ou da escala. Tá certo? Então, isso é a tônica. É a nota base de uma tonalidade ou de uma escala. A fundamental é a nota base de um acorde. Tá? Então, pronto. Tá respondido. Acabou o vídeo. Agora, se você quer saber direitinho no detalhe ou se você não entendeu exatamente, né? Pelo conceito aqui simples que eu coloquei, nós vamos pro exemplo agora. Então, aí com o exemplo você vai poder entender melhor. Mas, então, vamos recapitular. Tônica é a nota base de uma escala ou de uma tonalidade. Tá? E a fundamental é a nota base de um acorde. Então, vamos aqui pra tela pra gente ver um exemplo prático, né? Dessa questão aqui. Por que que confunde também, né? Porque vai dar confusão aqui. Você vai ver. Olha só. Estamos aqui, ó. Peguei quatro notas aqui. Dó, ré, fá e lá. Peguei essas quatro notas. Imaginando aqui que nós estamos numa escala de dó maior, né? E uma tonalidade de dó maior também, tá? Escala de dó maior, tonalidade de dó maior, tá? E aí eu vou montar meus acordezinhos aqui, ó. Dó. Vou pegar esse dó aqui e vou montar um acorde aqui, ó. Mi, sol. Pronto. Formei um dó maior aqui, né? O dó maior formado pelas notas dó, mi e sol, tá? Beleza. Então, temos aqui um acorde formado. E aí, eu tenho fundamental, que é o dó, a terça, que é o mi e a quinta, que é o sol, né? Então, tá aqui formado meu acorde, fundamental, terça e quinta. Só que aqui o dó também é a tônica, né? Então, dó é tônica, o mi é a terça, né? E o sol é a quinta, tá certo? Então, nesse caso aqui, a fundamental é a mesma nota da tônica, tá? Então, aqui nesse caso, por isso que eu falei, certo e errado. Porque aqui nesse caso, a tônica, a terça e a quinta é a mesma coisa da fundamental terça e quinta. Agora, vamos prosseguir para a gente ver o que acontece aqui se eu pegar a nota ré e formar um acorde, né? Ré, fá, lá. Pronto. Formei um acorde aqui, né? De ré menor, né? Então, aqui é um ré menor formado pelas notas ré, fá e lá. Então, o ré é a fundamental, o fá é a terça e o lá é a quinta do acorde, né? Só que aqui não tem tônica, né? A tônica é dó. Se eu estou em dó maior, esse ré menor, ele está sendo tocado aqui, né? Mas ele está dentro da tonalidade de dó maior, né? Então, dentro da tonalidade de dó maior, a gente não tem o acorde de ré menor? Pois é, então, estou tocando aqui o acorde de ré menor, mas não tem a tônica, né? Ele tem a fundamental, a terça e a quinta. Então, aqui não tem tônica, né? Então, aqui no acorde de dó maior, a fundamental coincidiu com a tônica. Então, ela pode coincidir ou não. Então, por isso que quando a gente está falando de acordes, né? Então, a gente tem que usar o termo fundamental e não tônica. Tônica é para escalas e tonalidades, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o fá, por exemplo, né? Então, aqui vamos fazer um acorde de fá maior aqui, ó. Fá, aí o lá e o dó. Então, a fundamental é o fá, a terça é o lá e a quinta é o dó. Pronto, formei um acorde de fá maior aqui. Então, não é tônica de novo, ó. O fá não é a tônica, a tônica é o dó, né? Então, aqui dentro do acorde de fá maior, o fá é a fundamental, né? O lá é a terça e o dó é a quinta. Olha só que legal. Agora, a tônica, ela é a quinta do acorde. O dó aqui tem dó. O dó está aqui, né? Aqui tem um outro dó também. Então, é tônica também, né? O dó em qualquer oitava que ele tiver, ele é tônica. Então, aqui é fundamental terça e tônica. Então, a quinta é a tônica, tá certo? Então, a tônica não necessariamente vai ficar na fundamental. Ela pode coincidir com a quinta do acorde. Aqui ela coincidiu com a fundamental, né? A tônica e a fundamental são a mesma nota. Agora, aqui não. Aqui, a tônica é a quinta, né? Então, vamos lá. Pegar aqui, ó, um lá, né? Lá, vamos formar um acorde. Lá, dó, mi. E formei aqui um acorde de lá menor, né? Lá, dó e mi. O lá é a fundamental. O dó é a terça e o mi é a quinta. Então, o que aconteceu aqui, ó? O lá, ele é a fundamental, mas não é tônica. Mas tem o dó aqui, ó. Então, o dó, né? Que é a tônica. A tônica é a terça do acorde de lá menor. Ele não é a fundamental. Ele é a terça aqui, no caso do lá menor. Nós estamos em dó maior. E dentro desse dó maior, nós fizemos um acorde de lá menor. Então, a fundamental é o lá. Mas a tônica é dó. Tá certo? Então, por isso, a gente não confundir, tá? Tônica e fundamental. A tônica, né? No caso aqui de dó maior, qualquer dó que aparecer aqui, ele é tônica, né? Só que ele pode aparecer aqui como quinta do acorde. No caso aqui, pode aparecer como terça do acorde. Mas também pode aparecer como fundamental do acorde aqui, se for um dó maior. Ou se eu colocar aqui um dó menor, né? Fazer um empréstimo modal aqui, ó. Aí fica um dó menor aqui, ó. Pode fazer também. Então, é importante a gente entender essa diferença, né? Até pra gente poder falar o nosso musiquês mais corretamente. Tá bom? E também pra não confundir. Porque quem conhece os termos técnicos, você vai falar a tônica. Ele tá pensando que você tá falando da tônica, né? Não tá pensando que você tá falando da fundamental. Porque, afinal de contas, a tônica é uma coisa, a fundamental é outra. Tá certo? Então, aí, pra tirar essa dúvida, e depois me conta aí também nos comentários se você já cometeu esse erro antes, né? Se você já sabia, você já sabia disso? Você confundia isso? Eu nem sabia, né? Mas eu nem sabia que existia. Tô sabendo agora. Tá certo? Então, você também pode. Ó, e aqui também, lembrando aqui, ó. Eu sempre falo aqui onde é que você encontra aqui nos Pilares da Música. Muita gente já comprou o livro, né? Já tá acompanhando aí pelo livro, né? Muito obrigado aí vocês que estão aí fazendo sucesso aí de vendas com esse livro, né? Olha só. Aqui, ó. Eu anotei aqui, ó. Capítulo 25, tá? Da Teoria Musical, tá? No capítulo 25, tem os nomes dos graus da escala. Que aí é onde ele fala da tônica, tá certo? E depois, né? Na parte de harmonia, a partir do capítulo 9, tá? Que aí vai ter a formação dos acordes. E aí também fala da fundamental. Então, no capítulo de harmonia ele fala da fundamental. No capítulo de teoria ele vai falar da tônica, tá certo? Então, fica aí essa dúvida resolvida nesse vídeo. Se você tiver alguma sugestão também de vídeo, alguma outra coisa que você queira saber, põe a sua pergunta aí nos comentários, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.